Presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 2ª Região, o meu convidado do cartão de visita é mestre em Direito e Processo do Trabalho. Nessa semana eu recebo o juiz Farley Rodrigues Ferreira. No programa ele vai comentar sobre as perspectivas das novas leis trabalhistas e como está sendo o primeiro mandato à frente da Amatra. Eu espero você, hein? Até lá!